Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem pessoal? Bem, estou hoje aqui de máscara só para mostrar a vocês como é difícil dar uma aula de máscara, né? Fica meio complicado. Mas também para mostrar a vocês como se deve usar. A máscara deve cobrir aqui o nariz, nessa posição. Aqui nas laterais tem que estar rente com o rosto, tá certo? Rente com o rosto e, ó, abaixo do queixo, gente. Abaixo do queixo, beleza? Então é assim que se deve utilizar a máscara. Cuidado, se cuide, que essa Covid-19 aí está complicando, está matando gente. E para retirar, né? É só pegar aqui, tá? Não, pega no meio dela, retira e pronto, você está sem a máscara. Então tenha cuidado com isso. Nós pedimos a vocês, a todos vocês inscritos no nosso canal, Tenham cuidado, seus amigos, seus familiares, tá bom? Lave as mãos, use a máscara direitinho que vai dar tudo certo. Bem, pessoal, hoje nós vamos trabalhar o canal O Show de Física. Nós vamos trabalhar uma questão de termodinâmica. A questão de número 15 de nossa lista. E depois disso, nós vamos responder essa questão direitinho e mostrar alguma ideia que lá existe, tá bom? Então, você sabe, no nosso canal sempre a gente dá uma ideia a mais para você trabalhar a física e conhecer bem a física, tá certo? Nosso canal elucida o mistério da física, beleza, pessoal? Mas antes disso, solta a vinheta aí, Marciano! A questão de número 15 diz o seguinte Numa transformação termodinâmica, um gás ideal troca com o meio externo 209 joules em forma de trabalho. Determine em calorias o calor que o sistema troca com o meio externo. Em cada um dos casos, letra A, numa expansão isotérmica. Letra B, numa compressão isotérmica. Letra C, numa expansão adiabática. Ok? Vamos lá então responder a questão. Bem, pessoal, vamos lá, né? Depois dessa vinheta aí legal aí que o Marciano passou, ótimo! Essa é a vinheta do nosso canal, o Show de Física, tá bom, gente? Bem, depois disso, nós vimos também a leitura aí da questão, né? Vimos a vinheta, vimos a leitura da questão. Vamos lá resolver a nossa questão, beleza? Então, o que que diz ela? Olha só, a questão diz que nós temos um gás ideal. A questão de número 15, tá? A questão 15, nós temos um gás ideal. Esse gás ideal é aquecido, né? Sofre a ação de uma quantidade de energia, um calor, e ele realiza um trabalho, ele interage realizando um trabalho com o meio externo. Só que esse trabalho, ele não diz se é positivo ou negativo. Vamos analisar, tá ok? E a questão nos pede qual a quantidade de calor necessária para que ocorra isso, né? Mas ele quer em caloria. Veja que ele deu trabalho em joule. E aí, ele dá a relação. Diz que uma caloria é 4,18 joules. Aí nós vamos usar para fazer a conversão, tá bom? Ele, então, pede que nós façamos esse estudo termodinâmico em três situações. Quais são elas? Ora, primeira situação na letra A, quando ocorre uma expansão isotérmica com gás. A segunda, letra B, uma compressão isotérmica também. E a terceira, uma expansão adiabática. Como é que se faz isso? Vamos lá, vamos lá no nosso canal. Certo? Pois bem, então vamos responder a letra A. Na letra A, nós sabemos o quê? Que vai acontecer uma expansão isotérmica. Então, primeiro, lembre-se, é uma expansão. Toda vez que você tiver uma situação de um gás em que ocorre expansão, você lembre-se logo. O trabalho realizado é positivo. Ou seja, é um trabalho realizado pelo gás. É realizado pelo gás, tá? E não sobre o gás. Trabalho realizado pelo gás. Tá ok? Lembre-se disso. É um trabalho positivo na expansão. Bem, uma outra coisa é que ele fala que essa expansão é isotérmica. Ora, se a expansão é isotérmica, o que eu posso tirar de ideia aqui? Ora, nós vamos tirar que a temperatura é constante. Nós temos a temperatura constante. Se a temperatura é constante, o que acontece? A variação dela é nula. Tá? Então, isso implica dizer que a variação da temperatura é zero. Ora, o que isso nos leva a crer, já que a variação da temperatura é zero? Vamos lembrar. Quando um gás é monoatômico, lembre-se, a variação da energia interna é 3 meios de NR vezes delta T. Então, olha só. A variação da energia interna de um gás monoatômico é 3 meios de NR vezes delta T. Então, isso quer dizer que se delta T é zero, então a variação da energia interna também é zero. Então, nós teremos isso. Variação da energia interna é nula. Ou seja, não haverá variação da energia interna nas moléculas do gás. Tá certo? Bem, sabendo disso, vamos lá olhar a primeira lei da termodinâmica, né? O que é que diz a primeira lei? Ela diz o seguinte, que a variação da energia interna é igual ao trabalho, a quantidade de calor menos o trabalho realizado, certo? Então, a variação da energia interna é a quantidade de calor absorvido ou cedido pelo gás menos o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. Bem, mas como ele diz que a variação da energia interna é nula, né? Nós descobrimos, melhor dizendo. Então, nós podemos dizer daqui que zero vai ser igual à quantidade de calor menos o trabalho. Ou seja, a quantidade de calor que nós queremos, ela será igual ao próprio trabalho, né? A quantidade de calor será igual ao próprio trabalho. Mas aí vem o sinal. Como é? O que ocorreu com o gás? Uma expansão. Numa expansão, nós temos um trabalho positivo. Então, a quantidade de calor também é positiva. Isso quer dizer o quê? Que o gás, ele recebeu calor do meio externo. Ele recebe calor, aquece e realiza um trabalho positivo, tá bom? Sendo assim, eu posso dizer que essa quantidade de calor que nós procuramos, ela é positiva. Porque o trabalho é positivo. E ela é igual ao trabalho positivo, né? Certo? E vale quanto? Vale 209 joules. Só que a questão me pediu o quê? Me pediu para calcular em calorias. Se pediu em calorias, então nós vamos fazer uma regra de três, né? Simples e direta, tá bom? Vamos fazer aqui a regra de três. Fazer o seguinte. Ora, ele nos disse que uma caloria, uma caloria corresponde a 4,18 joules. Uma caloria. Então, qual a quantidade de calor que vai corresponder a 209 joules, certo? Aí você faz produtos meios pelos extremos e vai descobrir aqui que a quantidade de calor, né? Fazendo produtos meios pelos extremos, vai ficar 209 dividido por 4,8. 209 dividido por 4,18, né? E quanto vai dar isso? Vai dar 50, né? Vai dar 50. Então, esse valor será igual a 50, o quê? Calorias, né? 50 calorias, tá bom? Bem, sabendo disso, eu posso botar aqui a nossa resposta. Dizer, então, que a quantidade de calor é positiva, né? Positiva, porque o gás recebeu calor, por isso que é positiva, ele recebeu, tá certo? Recebeu calor e essa quantidade de calor que ele recebeu, quanto foi em calorias? 50 calorias, né? Então, essa aqui é a resposta da letra A, tá? O gás recebeu aí uma quantidade de calor de 50 calorias, beleza? Vamos ver a letra B? Vamos lá! Vamos lá, então, na letra B. O que ele pede na letra B? Ele continua pedindo a quantidade de calor em calorias, só que na letra B, a situação é de uma compressão isotérmica. Ora, compressão isotérmica vai querer dizer o quê? Ora, lembre-se só, lembre-se aqui, que se é uma compressão, tá? Toda vez que ocorre uma compressão sobre o gás, tá? Essa compressão nos indicará que o trabalho foi realizado sobre o gás, tá? Se ele foi comprimido, você comprime o gás, então foi realizado sobre o gás. Nesse caso, esse trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, então nós vamos ter também o calor negativo, será? Sim, né? Mas vamos ver aqui. Então, nós teremos o seguinte. Ele diz que é compressão, trabalho negativo. Isotérmica, ora, isotérmica, mesma ideia da letra A, né? Se é isotérmica, a temperatura é constante e se a temperatura é constante, nós já vimos na letra A, nós vamos ter a variação da temperatura nula e também vamos ter a variação da energia interna nula, né? Uma coisa leva a outra consequência. Beleza, pessoal? Então, sabendo disso, vamos então calcular essa quantidade de calor. Lembrando de quê? Primeira lei da termodinâmica, né? Primeira lei, vamos lá. Na primeira lei, nós sabemos que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho realizado. Com isso, se a variação da energia interna é nula, né? Nós podemos dizer que zero vai ser igual ao calor menos o trabalho realizado. Ou seja, a quantidade de calor que nós queremos, ela será igual ao próprio trabalho realizado, certo? Então, a quantidade de calor é o próprio trabalho realizado. São iguais. Ora, mas eu sei que esse trabalho é negativo, né? Então, a minha quantidade de calor também vai ser negativo, né? O valor do trabalho é negativo, então vamos ter menos o valor do trabalho. Quanto é o valor do trabalho? 209 joules, né? Só que a questão me pediu o quê? Para calcular esse calor, essa quantidade de calor em calorias, né? Se é calorias, nós já fizemos aqui na letra A a conversão, né? De calorias de joules para calorias, que dá 209 joules, dá 50 calorias. Já vimos agora há pouco, né? Então, vamos somente substituir. Daqui eu vou tirar que a quantidade de calor pedida pela questão vai ser negativa. O quê que indica negativo? Indica que o gás, esse calor, o gás está cedendo, ele perdeu esse calor, está perdendo, cedendo esse calor para o ambiente, tá certo? Ele está perdendo esse calor para o ambiente. Então, é negativo de 209 joules, mas 209 joules em calorias é 50 calorias, tá ok? Então, nós temos aqui o valor de 50 calorias que o gás, então, ele perdeu, ele liberou essa energia térmica aí, sob a forma de calor. Beleza? Respondido aí, então, a letra B de bola. Vamos ver a letra C? Vamos lá! Então, pessoal, vamos lá na letra C. A letra C pede o quê? Que nós calculemos também o calor em calorias, né? Sabendo que a situação é de uma expansão adiabática. Vamos lá trabalhar. Ora, se é uma expansão, lembre-se, quando é uma expansão, vamos anotar aqui. Toda vez que ocorre uma expansão, né? Na expansão, nós temos o quê? Trabalho positivo. É um trabalho realizado pelo gás, é positivo, tá bom? Mas ele disse que é adiabática. O quê que é adiabática? Uma situação de uma transformação adiabática. É uma situação em que ela é brusca, ela não troca calor com o meio externo. A gente considera que ela é muito rápida para poder trocar o calor com o meio externo. Então, essa quantidade de calor é zero, tá? Então, você pode expandir facilmente o gás. Por exemplo, quando eu aciono um spray, aí ele vaza, ele expande esse gás, né? Então, isso aí seria uma expansão, tá? E quando eu, por exemplo, eu comprimo o gás, quando eu estou utilizando uma bomba, enchendo uma bola de futebol, uma bomba de ar, estou comprimindo o gás. Ao comprimir ali, eu estou fazendo uma compressão adiabática. E também, quando a gente libera o gás do botijão de cozinha, o botijão de gás de cozinha, quando ele é liberado, ele também está fazendo uma expansão adiabática, porque ele libera bruscamente, ele vaza, sai vazando bruscamente. Beleza? Então, vamos lá. Sabendo disso, como ele falou que é adiabática, adiabática, isso implica dizer o quê? Que a quantidade de calor trocada com o meio externo é zero, porque é uma expansão adiabática, tá certo? Então, bem aí, pessoal, estaria respondido a nossa questão. É adiabática, o calor é zero. Não tem calor trocado com o meio externo, né? Mas, o que acontece? No canal O Show de Física, você sempre vê mais alguma coisa. Então, bem aqui, vamos aprender mais uma ideia para acrescentar o nosso conhecimento. O canal O Show de Física faz isso para você, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Olha só. Se a transformação é adiabática, vamos lembrar, então, da primeira lei da termodinâmica. Nós vamos ter que a variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho realizado. Se ela é adiabática, olha só o que acontece aqui. Nós temos a quantidade de calor nula. Resultado. Vamos, então, descobrir que a variação da energia interna é o oposto do trabalho. Oxe, como assim, né? Oxente, como assim? O que quer dizer isso? Ora, isso quer dizer que, quando o trabalho for positivo, a variação da energia interna vai ser o quê? Mais por menos vai dar. Mais por menos vai dar menos. Então, a variação da energia interna vai ser negativa. Se a variação da energia interna é negativa, isso quer dizer o quê? Que a variação da temperatura também é negativa. Ou seja, o sistema vai resfriar. Ele resfria quando nós temos o quê? Uma situação que o trabalho é positivo. E o trabalho é positivo aonde? Na expansão. Então, no caso aí, dessa questão que é a expansão, o sistema vai resfriar. Então, por exemplo, se eu pego um spray e libero aqui ele, né? Quando eu percebo, eu toco a latinha e ela está fria. A explicação é isso. É porque a expansão desse gás realiza um trabalho positivo, a variação da energia interna é negativa e a variação da temperatura é negativa. Resultado, o sistema resfria. Se fosse o contrário, se fosse o contrário, se o trabalho, por exemplo, fosse positivo, e onde é que o trabalho é positivo? Ele vai ser positivo, ou melhor, negativo agora. Quando o trabalho for negativo, nós temos isso onde? Já vimos, olha só, na letra B. É quando ocorre uma compressão. Se for uma compressão adiabática, é uma compressão brusca. Por exemplo, quando eu estou bombeando o ar, enchendo uma bolinha de futebol. Então, nesse caso, a variação da energia interna vai ser o quê? Se o trabalho é negativo, nessa compressão brusca, menos por menos vai dar mais. Então, a variação da energia interna vai dar positiva. Se é positiva, a variação da temperatura é positiva. Isso quer dizer que o sistema vai aquecer. O sistema aquece, o sistema esquenta. É por isso que quando você está bombeando o ar para uma boia ou para uma bola, uma boia que você usa na piscina, ou uma bola de futebol, quando você bombea o ar com uma bomba de ar, você percebe que isso é uma compressão brusca, ela é adiabática, tá bom? E nessa compressão adiabática, a bomba esquenta, ela vai aquecer. O ar fica quente ali. Olhei? Ok, gente? Então é isso. O canal O Show de Física respondeu aí a questão de número 15, letras A, B e C. E nós encerramos por aqui. Deixamos um forte abraço. Um abraço a vocês. Deixe seu like, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos, que nós queremos aumentar mais e mais os inscritos em nosso canal. Faça isso. Um forte abraço. Tudo de bom. Até logo mais.